Olá, tudo bem? Eu sou a Andresa e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que transformou a minha vida e eu tô aqui pra dar o meu depoimento. E quem sabe se você tá fazendo essa ferramenta e por algum motivo tá resistindo, tá tendo dificuldade de alcançar os seus objetivos ou até mesmo ficar em paz, quem sabe aqui nesse vídeo de hoje eu possa tá te ajudando com a minha experiência, né, com os meus ganhos que eu estou tendo com a ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Primeiramente, eu tenho muito a agradecer a poder estar fazendo essa ferramenta, uma ferramenta de iluminação espiritual, de crescimento. Então, eu já tô há um ano aí, um mês fazendo a ferramenta e logo no início tive muita resistência, muita catarse, não consegui entender inicialmente como funciona, como funcionava a ressonância. Mas com o tempo, né, de tanto persistir e estudar todo o material do professor Hélio Couto, comecei a entender e vivenciar os benefícios da ressonância harmônica na minha vida. Nós somos os co-criadores da nossa realidade e a ferramenta é justamente pra isso, pra uma iluminação espiritual e você entender como funciona a realidade última. Então, pra isso, você tem que limpar todas as crenças, tudo aquilo, todo esse paradigma que a gente vive e mudar tudo isso, né, entender que a nossa mente, ela mente pra nós. Entender que a realidade não é aquilo que a gente pensa, a realidade é diferente. E isso é o principal benefício da ressonância harmônica, é enxergar a vida como ela é e mudar esses paradigmas. Então, por isso que vem a resistência. Quando eu comecei a fazer, bateu direto com os meus paradigmas. Na verdade, eu levei um ano antes de fazer a ressonância pra entender o que que o professor Hélio Couto estava falando. Não que eu não entendesse, mas o meu paradigma batia de frente com aquilo que ele estava dizendo. Então, era uma negação da realidade, eu não queria acreditar no que ele estava falando, batia no meu paradigma. Mas chegou um momento da minha carreira como terapeuta e como coach, que eu sentia a necessidade de ultrapassar o autoconhecimento. Que teria algo a mais pra que eu pudesse ajudar os meus clientes e também pudesse me ajudar. E aí entra a ressonância, eu já tinha assistido algumas aulas do professor, mesmo um pouco contrariada, mesmo resistindo, mesmo meu paradigma batendo com tudo que ele estava dizendo. Eu me propus a ouvir e a entender, tirar as minhas crenças. Naquele momento que eu estava assistindo, eu resolvi tirar as minhas crenças de jogo e ficar no momento presente pra entender o que o professor estava dizendo. Mas não foi nesse ponto ainda, não foi nesse momento que eu parti pra ressonância harmônica. Então, um ano depois, eu continuei teimando no meu paradigma e um ano depois eu busquei uma mudança no meu trabalho. Eu atendo presencial, eu atendo online, mas eu queria lançar cursos online pra levar toda a informação, todo o conhecimento que eu tenho pra um número maior de pessoas. Então eu fui estudar marketing digital e com as pessoas que eu fui estudar, de novo meu paradigma bateu ali com aquela maneira que eles estavam aplicando o marketing e eu não concordava. Eu cheguei até a fazer um primeiro lançamento e deu super bem, foi bom, teve ganhos extraordinários. Só que o meu paradigma bateu, eu me sentia vazia, eu sentia que algo não estava correto, tinha algo que não estava batendo. Então eu peguei um dia, me lembrei do Hélio e fui procurar uma aula dele, inclusive uma aula de marketing digital. E ali, então, se desvendou a realidade pra mim quando eu assisti aquele vídeo. E naquele vídeo ele falava de ressonância harmônica e eu já tinha ouvido, porque uma pessoa já tinha me falado. Mas naquele momento eu não estava pronta. Então comecei a assistir todas as aulas do caminho das palestras e pedi logo a ressonância, li o livro, pedi logo a ressonância e continuei estudando e fazendo a ferramenta. Então logo no início bateu o meu paradigma, coisas que estavam concretadas, que nem diz o professor Hélio, vieram à tona pra que eu pudesse limpar, pra que eu pudesse organizar. E o grande diferencial que eu acredito que eu consegui realmente usar a ferramenta de forma mais eficaz, estou usando ainda, foi a meditação. E isso eu pedi na ferramenta, porque a ferramenta é uma ferramenta de iluminação espiritual e tu pede toda a informação, tu acessa toda a informação que tu quiseres. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link, pra quem não conhece, quem nunca ouviu falar de ressonância harmônica, eu vou deixar o link aqui do site do professor Hélio, pra quem quiser assistir as aulas. É totalmente gratuito, um material incrível. E lá ele explica melhor o que é a ressonância. Mas pra que eu pudesse acessar a informação da ressonância que eu havia pedido, uma das coisas que eu entendi é que quando você está no momento presente, quando você está concentrado no aqui e no agora, você acessa toda a informação que você precisa. Você expande a consciência. E eu entendi isso a partir de um dia que eu fui jogar pádel com umas pessoas que eu nem conheci, mas enfim, me convidaram. E foi muito fácil jogar. Eu estava fora de forma, eu não estava praticando, eu não estava jogando. E foi muito fácil ter jogado. Foi muito simples e até foi sem graça, porque... Eu e a minha dupla, a gente, todo o tempo a gente ganhou. E como diz o professor, termina não tendo graça, porque tu acessa a informação. As jogadas, a visão, ficou tudo mais claro naquele dia do jogo. Então eu entendi naquele momento ali, que pra gente, pra quem faz a ressonância harmônica, é manter a concentração. A meditação ajuda muito e aí você passa a acessar toda a informação que você pediu na ferramenta. Não tem mais o diálogo mental, não tem mais aquela dúvida. Você começa a eliminar, você descobre as crenças e vai eliminando. Então, no meu processo de ressonância, acessar essa informação através da meditação, de ficar em silêncio, de concentrar, de manter a atenção plena aqui no momento ou agora. Isso me ajudou muito. Claro que todo o estudo, no caminho das palestras, eu acho que eu já estou repetindo pela terceira vez toda a série de vídeos que tem lá dentro, mais os livros do professor, todo o material que ele indica pra estudo. Mas todo o ganho é assim, o principal ganho, que eu posso dizer que até hoje eu tive com a ressonância, é o sentimento de paz, a plenitude, o bem-estar. E essa era a minha busca maior desde o início da ressonância. Porque logo no início eu não estava conseguindo sentir isso. Essa paz, essa tranquilidade, porque eu estava resistente a todo o processo da ressonância. Na verdade, todas as minhas crenças estavam vindo à plana crenças que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu buscava, a minha busca era estar em paz, estar tranquila, estar feliz. E eu entendi que a gente só consegue isso, essa paz, esse alívio da ansiedade, do medo. Estando no momento agora, estando conectado no agora, todo medo some, toda ansiedade some, todas as crenças somem quando se está no momento presente. E aí, tudo aquilo que foi pedido na ressonância, é possível ser acessado. Toda a informação, porque você pede livros, você pede consciência, tem que estudar, tem que ir lá entender e estudar. Tu consegue acessar tudo isso a partir do momento que tu está no aqui e no agora. Enquanto você não está no aqui e no agora, que você está no diálogo mental, no tempo psicológico, você não consegue acessar toda a informação que você quer. Então, quando você está bem, quando você está feliz, quando existe esse sentimento de alegria, que o professor fala todo o tempo, bem-estar e alegria, você acessa a informação que você quiser. Quando eu entendi isso, a minha busca foi me sentir bem todo o tempo. Estar bem todo o tempo. alegre, grata todo o tempo. Não deixar que o diálogo mental, as crenças, as situações externas, mudassem o meu sentimento interno. Inclusive, até fiz um mini curso em cima do livro Peça e será atendido gratuitamente, porque aquele livro abriu as fronteiras para mim. Um livro de uma simplicidade gigante, mas de uma clareza incrível. e quando eu lia aquele livro, as portas se abriram. E foi através de um depoimento também de uma pessoa que estava fazendo ressonância, que faz ressonância, colocou lá. E aí eu peguei o livro e fui estudar, fui ler e comecei a entender o livro. E a partir daí eu pensei, não, eu também vou dar o meu depoimento para ajudar outras pessoas que têm interesse em buscar a iluminação espiritual, que têm interesse em expandir a sua consciência, porque essa é a minha missão. Ajudar as pessoas também a expandirem as suas consciências, a estar no momento presente, a estar conectado aqui no agora. E como assim, né, cria toda a realidade? Sim, você pensa e você cria. Acaba a crença que você tem que se esforçar muito, que você tem que passar dificuldades. Você pensa e cria, e traz as situações. Traz aquilo que você quer para a sua vida. Claro que é uma crença que eu acredito que tem que ficar muito clara assim, não quer dizer que você não vá fazer nada. Porque muita gente quer usar a lei da atração ou atrair as coisas para a sua vida sem ter que fazer nada, sem ler um livro, sem ter que expandir a consciência. Isso não existe. Vai existir num nível assim de você atrair uma vaga no trânsito que você queria, atrair, sei lá, às vezes eu vejo aí nos grupos de Facebook cem reais, duzentos reais, mil reais. Isso não é nada. Então, é realmente, de fato, fazer com que a ressonância, você crie a realidade que você quer. E você chega num nível de consciência que você muda muito a coisa. Aquilo que você quer é muito importante, passa a não ser mais tão importante porque você saiu daquela matrix, daquele paradigma que você estava vivendo. E você começa a ter o quê? A iluminação. começa a ter a tranquilidade do teu ser. E aí, você pensa, você cria, você faz as coisas pensando em ajudar a outras pessoas porque, como diz o Hélio, né? E eu também sempre tive a noção disso. Quanto mais a gente faz o bem, mais feliz a gente está. Quanto mais a gente ajuda outras pessoas, mais serotonina, serotonina, endorfina, todos esses hormônios da alegria e da felicidade, a gente desenvolve o nosso corpo. Então, mais bem-estar, mais alegria. Então, está aqui o meu depoimento. Não vou me prolongar muito para falar. Vou deixar o link aqui do site do Professor Helicoltor. Lá tem aulas gratuitas para você assistir. Tem os livros que o professor me dá também gratuitamente para que você possa estudar. E o que eu poderia te dizer além, assim, se você gostou, se você vai experienciar a ferramenta, ir lá conhecer, estude bastante. Estude. Estude, escute as palestras, leia os livros. Eu tenho o hábito de estar sempre fazendo alguma coisa, escutando as palestras. Justamente para expandir à consciência aquilo que não estava claro. e também ficar claro. E é isso. Eu vou deixar aqui também o link desse mini curso que eu fiz, do livro Pesta. Será atendido se você quiser acessar as aulas. São cinco aulas para você entender que o segredo da vida, o segredo de tudo, é estar no momento presente. Para quem é usuário da ressonância harmônica, quanto mais você está aqui no agora, em silêncio mental, concentrado e focado, mais você acessa toda a informação que você pediu. Quanto mais diálogo mental, menos você acessa, mais resistência, isso é mais catarys. Porque é isso que o Hélio fala tanto, resistência. Mas se você não fez a ferramenta e quer também ter os benefícios, assista o curso e veja que quanto mais você se sentir bem, quanto mais você estiver no aqui ou agora, atento o que você está fazendo, consciente do que você está fazendo, você chega onde você quiser. e isso é criar a realidade. Você pensa e cria, porque você se direciona àquilo que você quer. E você não precisa se preocupar por que não está conseguindo, como está conseguindo. As situações aparecem, você é guiado para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Eu li num livro do Deepak Chopra, O Caminho para a Felicidade, e me chamou muita atenção, o professor Hélio fala muito, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é o que é consciência, né? Todos nós falamos em expandir a consciência. E ele falou algo de consciência que para mim ficou muito claro dentro de todo esse processo. Consciência é atenção. Quanto mais atenção você tiver aqui, presente, aqui e agora, mais você tem resultado na sua vida. Se você faz a ferramenta de ressonância harmônica, mais rápido é. Você tem que estar no aqui e no agora. Presente, se observar. Isso vai fazer você expandir a consciência. E para quem não faz a ferramenta, também. Estar no momento agora faz com que você esteja feliz, que você esteja atento, que você esteja pleno, que você esteja em paz, que você não tenha medo, não tenha ansiedade, porque no agora não existe medo. No agora não existe ansiedade. Ansiedade existe porque existe uma projeção para o futuro. Vitimização e medo a pessoa está presa no passado. O medo também está muito relacionado ao futuro, criando situações que não são reais. Então, estar no momento agora, no presente, estar atento com a atenção, no momento presente, você descobre crença, você observa o seu corpo, você descobre aí as suas emoções que estão impedindo que você se sinta bem todo o tempo. E para quem busca melhorar de vida, crescer financeiramente, a escassez, ela só existe no futuro. Porque no agora você já é abundante. Você já tem abundância no momento agora. Então, você só se sente escasso porque você está lá no futuro projetando algo que nem aconteceu ainda. Tá, mas quer dizer que eu não vou ter planos, objetivos e projetar? Não, você vai ter para direcionar você. Mas você não pode querer controlar algo que não existe ainda. Você projeta, estabelece a intenção, mas vive aqui no agora. Porque é aqui que vai te encaminhar, te direcionar para aquilo que você projetou, para aquilo que você sonhou. O segredo está aqui, na atenção, no aqui e agora. Tanto para quem é usuário da ferramenta de ressonância harmônica e para quem não é usuário da ferramenta. Então, aqui, quanto mais você estiver aqui e agora, melhores vão ser os seus resultados com a ferramenta. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui o meu depoimento, né, e dizer que sou muito grata ao professor, né, essa alma maravilhosa que vem para ajudar. E recomendo muito que você entre no site, que você estude as palestras, né, mande e-mail professor se tiver dúvida, analise, estude, porque quanto mais você fizer isso, mais clareza você vai ter. E se bater no teu paradigma, persista. Eu, o meu bateu, eu levei um ano, um ano resistindo, até assistir às aulas. E aí sim, pedir a ressonância. Um ano, eu fiquei resistindo sem entender. Mas, quando você sabe da ressonância, isso é um chamado. Então, muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos realmente seguem em direção. Poucos estão prontos para fazer uma ferramenta. Se você está aqui hoje ouvindo esse vídeo, se você está acessando essa informação aqui que eu estou te passando de alguma forma, porque você está aí, pronto para ir lá e conhecer essa ferramenta e fazer parte desse estudo. Então, você é uma pessoa que está ali, iluminada para ir fazer. Aconteceu comigo também. Resisti, mas chegou o ponto que não teve mais como resistir. Era o momento para mim ir fazer a ferramenta. E sou muito grata. Um ano, um mês, eu faço, a minha filha faz. Muitos amigos meus já passei. Por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo para que você também possa conhecer o que é essa ferramenta poderosa. Vou deixar os links aqui embaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir um favor. Dá um joinha aí, curte e compartilha com outras pessoas para que essa informação possa seguir adiante, passar adiante para outras pessoas.